Tixi Spaka tá com o nosso capitão. Pergunta pra ele como é que fala capitão espanhol, que eu não sei, Tixi, é pra aprender pra próxima. Não sei, é que sim. Ele sabe falar, ele tá te ouvindo agora, Melão. Não sei, não fala espanhol, é brasileiro. É o brasileiro. Só fala brasileiro. Só fala brasileiro. É isso, então, Sadak, primeiramente, cara, parabéns pela vitória. Obrigado. Super importante, a gente fala que não era só uma vitória pra reciter a Américas, mas, pô, valia a vaga no Masters, no Champions, é o planejamento de vocês funcionando. Como é que você tá se sentindo agora aqui no primeiro passo? Não, para mim, cara, até eu chegar aqui com esse time, time novo, reformulado, reestruturado, e a gente atingir a vaga na Champions, que era o que a gente queria. Nós távamos nem pensando no Tóquio, távamos pensando na Champions. Aí quando falaram que basicamente são os dois juntos, deu mais hype, mais vontade de jogar e deu nisso, então, muito feliz. Boa. Manito, eu queria falar um pouco em relação à partida de modo geral, porque foi um jogo onde nós, Castlers aqui, a gente imaginava que vocês eram favoritos, mas foi um jogo muito rápido. E eu quero perguntar um pouco do seu sentimento nessa partida contra a Fúria, porque a Fúria sempre foi um time muito agressivo, um time que buscou jogo, e esse jogo contra vocês, eles jogaram extremamente pra trás. Eles não buscaram tanto jogo. Você se surpreendeu, digamos assim, com esse estilo de jogo, ou vocês acham que eles se prepararam especificamente pra enfrentar vocês e tiraram, talvez, um dos melhores poderes de fogo dessa equipe? Cara, é realmente difícil falar, porque o time estava muito entroçado. A gente, por exemplo, não sei se vocês viram no Pistols, simplesmente a gente ficou parado, que eles vieram até nós, então, o nosso planejamento tático foi muito bom contra eles. A gente sabia que é um time agressivo, que gosta de fazer coisas agressivas, a gente sabe como jogar contra a nossa composição na Reven também, sabemos as brechas que ela tem, então sabemos como abusar. E, basicamente, realmente deu tudo certo, né? Os meninos estavam com muita mira também, estavam com muita mira, e quando dá tudo certo, não tem o que fazer, né? Manito, pré-NRG, vocês estavam sofrendo pra ganhar. Pré-NRG, vocês estavam sofrendo pra ganhar. O que mudou do pré-Leviatã pro pós-Leviatã NRG? Sim. Cara, eu acho que o que realmente mudou foi como... Sabe, às vezes você precisa esse aperto, sabe? Precisa perder. Perder eu acho muito importante, realmente, porque deixa o time em check, sabe? Como que faz o que se chama ego check, a gente não é os melhores, tem gente que está tentando ganhar, vamos continuar nos esforçando, vamos continuar o nosso melhor. Então, isso nos fez voltar com muita mais vontade, e a gente apertar a W e rezar pra Deus que matamos cara. Trocar tiro. Manito, falando sobre draft, sobre mapas em si, né? Cara, vocês começaram o ano muito em Pearl, em Split, aí foram se adaptando, agora Raven Assent está aparecendo mais. Como é que você viu esse draft? Ficou feliz? Ficou satisfeito? Tinha uma binding, ainda não vimos vocês jogarem. É verdade. Cara, a gente fez isso de propósito, muitas vezes já quando estivemos garantidos para os play-offs, a gente decidiu manter um pouco os Pixivans, porque queríamos que não tenham tanta leitura em nós, e já chegando no finalzinho, a gente, por exemplo, contra o jogo da Leviathan, a gente treinou esses Pixivans novos, esse jogo contra a FURIA, a gente fez o que queria fazer nos Pixivans, então estávamos bem, é realmente o que a gente queria. E é isso, realmente os Pixivans mudamos de propósito, e mantivemos quando mantivemos de propósito também. Boa, tem mais alguma coisa, Pacão? Perguntar do próximo jogo, né? Fala aí, vai lá. Vai chegar a Ecláonar contra o EG, Manito, vocês enfrentaram as duas equipes, foram dois adversários difíceis, a EG, sim, foi por muito pouco, vocês acabaram não perdendo a série. Muito pouco, 3x0. Expectativa, é, aquele 2x0, podia ter sido um 2x0, né? De modo geral, mas expectativa para esse jogo, preferência de adversário, eu acho que a gente já falou isso várias vezes, você é um cara que não tem muito essa preferência, mas qual a expectativa desse jogo, cara, para você? Cara, dado que chegamos até aqui na sorte, eu acho que gostaria de jogar contra a Clowne, eu acho que gostaria de jogar contra a Clowne 9, mas ao mesmo tempo o EG evoluiu durante todos os playoffs, a fase regular, foi incrível. Então eu gostaria de jogar contra eles de novo, gostaria de jogar contra eles que estão agora a flor de pele, estão matando todo mundo, então para mim, os dois, é incrível. Boa. Manito, valeu. Parabéns, Manito, mais uma vez. Boa sorte na chave superior, na final da chave superior. É isso, Melolete, esse é o Manito, esse vai viajar aí, vai para Tóquio, volta para cá. Arigatou, arigatou. Já está aprendendo japonês. Traz uma lembrancinha para a gente, pô. Por favor, Manito, meu sorriso. Tá bom, tá ótimo, seu sorriso é tudo que eu preciso. É com vocês aí no Brasil. É, não esquece de você trazer nossa lembrancinha aí de Los Angeles, viu? Se você quer continuar recebendo esse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal. Para o YouTube entender que você está curtindo esse conteúdo e não se esquece de passar no primeiro link da descrição para dar uma olhada nas canecas do canal. E se você quer um modelo de caneca diferenciado, é só chamar a gente no Instagram. É isso, tamo junto. E se você quer continuar recebendo essa can'ta. E se você quer continuar recebendo essa canção do canal. E se você quer continuar recebendo essa canção do canal.